A capacitação de profissionais de saúde e pacientes ostomizados será o foco de seminário que ocorre em Joinville nesta terça e quarta-feira. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neldi Sareta, explica a importância do evento, que busca dar mais qualidade de vida à pessoa com ostomia. Fazendo esse seminário especialmente de capacitação para aqueles que trabalham com os pacientes ostomizados e obviamente também os pacientes, mas principalmente aqueles que trabalham com esse paciente, é importante a capacitação, estamos fazendo isso em todas as regiões e mais uma vez agora realizando também em Joinville esse seminário. O seminário sobre ostomias será realizado das 8 da manhã às 6 horas da tarde no campus da Unisociesc.